Eu vou fazer uma breve apresentação sobre a noção de variáveis. Esse conceito vai poder ser aplicado em diversas áreas, mas eu particularmente estou interessado na área de computação, porque esse é um dos primeiros vídeos introdutórios para quem quer aprender a programar. De qualquer maneira, eu ainda não vou apresentar o conceito de variável na área específica de computação. Eu vou explicar a variável de uma forma um pouco mais genérica, que poderia ser aplicada também, por exemplo, para a matemática. Para explicar essa noção, eu vou trazer um problema de como converter valores que estão em euro para real. Para isso, eu quero que você imagine comigo que cada euro vale 3 reais. Essa é a cotação, certo? Então, se eu quisesse fazer uma conversão, vamos imaginar aqui que eu tenho, por exemplo, 7, aqui eu vou dizer que essa coluna aqui está em euro, 7 euros, ok? Para eu saber quantos reais eu tenho, então eu teria que pegar esses 7 euros e multiplicar por 3, não é isso? E aí eu tenho a 21 aqui, e essa coluna a gente está falando em real, ok? 21 reais. Se eu tivesse, por outro lado, 10 euros, novamente, vezes 3, 30 reais. Se eu tivesse 20 euros, vezes 3, 60 reais. E assim por diante. Suponha, então, que agora eu quero representar genericamente essa ideia, ou seja, seja lá quais forem os euros, então vocês conseguem perceber que nesse problema aqui, a coluna dos euros, ela varia. Ela pode ser 7, ela pode ser 10, ela pode ser 20, certo? A coluna, essa parte aqui, ela é fixa, ela não muda. Ela é constante. Eu sempre multiplico por 3, ok? Então, eu poderia dizer o seguinte, que se eu posso chamar isso aqui de uma variável, não é? Posso chamar, por exemplo, de E, que seria minha variável euro, não é? Vamos colocar ela de vermelho como coluna. Então, eu tenho a variável E aqui, não é? É uma variável, então ela vai representar genericamente um certo valor em euro, certo? E aí você faz, vezes 3, isso é constante, certo? Seja lá qual for o valor que eu tenho em E, vezes 3, igual. E aí eu posso imaginar, se eu quiser, uma outra variável, que eu posso chamar, por exemplo, de R, que é real, vai me dar o valor em real. Eu posso, também, quem está mais afirmado na matemática, dizer, ao contrário, né? Que R é igual a E vezes 3. E, vezes 3. Eu invisto o negócio, certo? Bom, uma vez que eu defini a variável, é como se eu fizesse o seguinte. Você imagina que esse R, que é a minha variável, está aqui, é igual a o E, que é uma outra variável, vezes 3. Então, eu tenho um valor em euro, por exemplo, 7. Ok? Eu multiplico pelo 3, e eu sei que vai ficar 21 aqui. Então, é uma forma genérica, de eu representar, como o euro e os reais, se relacionam, usando variáveis. Você pode continuar aplicando, o mesmo princípio, do mesmo jeito aqui, para vários. Se você botar 20 aqui, você vai ter 60 aqui. Então, isso aqui é o que representa genericamente. R igual a E, vezes 3. Note, essa daqui é uma variável, essa daqui é uma variável. É alguma coisa que varia. Se eu tentar imaginar, que existe uma parte que é fixa, por exemplo, o 3, ele não varia. Então, pode dizer que o 3, ele é uma constante. Então, se eu analisasse essa construção, eu poderia dizer que a variável é aquela parte que sempre varia, que você vai produzir, você pode genericamente representar valores diferentes. E constante é aquela parte que fica fixa. E se eu quisesse fazer o contrário, eu quero converter valores de real para euro. Posso pensar da mesma maneira, mas agora eu já posso começar a pensar do ponto de vista das variáveis, não é? Porque, eu poderia dizer assim, olha, tudo bem, quanto é que seriam 60, por exemplo, 60 reais, quanto é que daria em euros? Eu teria que dividir por 3, isso seria igual a 20 euros. Certo? Então, essa é a coluna do euro. essa é a coluna do real. Certo? E a mesma coisa vai, só que ao contrário. Certo? Então, eu tenho lá 21 reais dividido por 3, isso vai me dar 7 euros. Então, se a gente colocasse as devidas variáveis, não é? eu poderia dizer que o euro é uma variável igual a o real que é a outra variável dividido por 3. A mesma lógica se aplica, então, se eu colocar aqui a equação que eu dividi lá, o euro é igual ao real dividido por 3, você imagina aqui euro é como se fosse uma caixinha real é como se fosse uma caixinha. E quando a gente mostrar na computação, essa caixinha vai ser um espaço de memória. Então, eu coloco na caixinha real um valor, por exemplo, 60, aplico a equação dividido 60 por 3, o que tem nessa caixinha por 3, e jogo para cá o que o 20. Então, essa ideia de caixinhas que podem ter valores que variam e vão dar resultados é o que a gente vai chamar aqui de variável. Então, meu nome é André Santanque e essa é a licença.